Olá, eu sou o Paulo, eu tenho 52 anos e eu moro com minha esposa aqui na cidade de Apiaí, em São Paulo, no Vale do Ribeira. Nós viemos para cá para trabalharmos num projeto social, numa área rural, e eu trabalhava com música, minha esposa na área de pedagógica, e também fazia algumas outras tarefas ali. Mas eu sempre tive uma paixão, sempre tive algo relacionado com o trabalho com madeira, desde pequeno. Eu trouxe aqui para vocês, para vocês verem. Isso aqui foi resultado de um trabalho que eu fiz quando eu estava começando a minha adolescência. Meu pai apareceu lá na garagem nossa, uma série de ripinhas, e eu olhei para aquilo e falei, olha, isso pode ser uma caixa de guardar fitas cassetes, algo que hoje já é obsoleto. E foi assim, desde então, que eu sempre gostei de trabalhar com madeira. Vindo para cá, apareceu a prefeitura aqui de Apiaí, ofereceu um curso de marcenaria básica, bem básica, onde eu tive a oportunidade de fazer, conhecer grandes amigos, e desses amigos acabei conhecendo o Levi, que é um marceneiro, ele mora aqui perto de casa, a oficina dele está bem perto de casa, e é lá que eu tenho procurado aprender um pouquinho mais da arte dos móveis planejados. Mas eu sempre tive vontade de fazer um curso, e sempre tinha aquilo na minha cabeça, de poder me aperfeiçoar em forma de curso. E pesquisando, sempre aquela dúvida, faz, não faz, qual que faz, qual que não faz. Aí eu mostrei para minha esposa também, aquilo que eu já vinha assistindo na oficina de casa, e foi a oportunidade que eles deram também de oferecer esses cursos. Ela acabou me motivando, eu entrei, e deu mais motivação ainda para eu continuar nesse universo da madeira. Tanto me motivou, porque acabei fazendo uma mesa para mim aqui no fundo da nossa casa, onde eu adapto algumas coisas, algumas ferramentas, para eu trabalhar com a madeira. Esse é um pouquinho da minha história, e acredito que você... Esse... 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 Esse...